E aí rapaziada, atravessamos aqui a gruta da lancinha Foi show Vejam aí no YouTube o vídeo aí, beleza? Se inscreva, deixa o like Compartilhe Tá aí galera, é de Curitiba aqui ó Juntamente com nós aqui Essa aqui é a gruta da lancinha Terceira maior do Paraná E as duas outras maiores Estão no tomista A caverna se resume em quatro entradas e saídas Aqui essa que vocês vão ver É a dolina desabada Por que dolina desabada? Milhões de anos aí Era um salão que dava sustentação Esse salão bem provável era água De alguma forma essa água veio escoar E acabou aqui desabando Outra entrada dela E saída é o vento do buraco quente Aqui pra cima Esse trajeto a gente não leva o pessoal Que é muito arriscado A gente vai entrar pelo sumidouro E sair na ressurgência O sumidouro fica do lado aqui Vocês vão perceber Que a gente vai passar por baixo da rua duas vezes A gente entra do lado de lá Passa por baixo pela dolina desabada E sai do lado de lá de novo É outra coisa Outra coisa que eu vou pedir pra vocês tomarem cuidado 80% do trajeto é dentro da água Ou seja, a gente não sabe o que tem de baixo Facinho da topada Facinho escorregar Então vamos com bastante cuidado Bastante atenção Outra coisa Como choveu Pedir pra vocês tomarem cuidado A hora que a gente for descer a trilha ali Tentar pôr o pé meio de lado E ir bem devagar Outra coisa Como tem bastante criança aí Dá uma misturada E fica um anúncio Com as coisas que a gente for descer a trilha ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Muitas bactérias, animais... Muitas bactérias, animais... Muitas bactérias... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.